Oi gente, tá começando mais um vídeo no canal e eu gostaria muito de agradecer quem curtiu, compartilhou, se inscreveu e deixou o seu joinha. Muito obrigada! Gente, a música de hoje foi um pedido que mandaram pra mim e eu queria mandar um abraço pro Lucas Vitor que pediu essa música. Eu gosto muito dela e a música é Te Assumi pro Brasil do Matheus de Cauã. Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá no lar, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem? Arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Mudei meu status, já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Mudei meu status, já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Gente, muito obrigada por assistir o vídeo até o final Deixa o seu joinha Se inscreve no canal E ativem o sininho Tchau gente, até o próximo vídeo Tchau gente, até o próximo vídeo